Olá, meu nome é Nilza Leão, eu sou professora e bailarina profissional de dança do ventre e administradora do blog Nilza Leão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Olá, gente dançante, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo de aula e nós vamos falar de time, ou seja, os famosos tremidos. Gente, esse vídeo foi pedido por uma seguidora minha aqui do canal, eu vou pedir milhões de desculpas, eu não achei o nome dela agora na hora de gravar, procurei em todas as minhas anotações, de alguma forma eu anotei sem colocar o nome dela, ela me mandou por e-mail, eu me lembro direitinho disso, mas me perdoa se você está me assistindo agora e eu não falar o seu nome aqui, pode me dar um puxão de orelha, que aí você me falando, Nilza, poxa vida, fui eu que te pedi, você não falou o meu nome? Se você quiser que eu fale o seu nome, manda seu nomezinho aqui para mim, que no próximo vídeo eu juro, eu prometo, eu vou falar, tá? Mas de qualquer maneira, muito obrigada pela tua participação aqui no canal e eu vou te explicar como que eu entendo o time. Gente, para princípio de conversa, eu acho que o time, ele é um passo controverso, porque eu ouço de tudo um pouco a respeito do time. A última foi o Khaled Saif, um bailarino egípcio, irmão do Gamal Saif, ele acha ele, assim, categoricamente para ele só existe um tipo de time e ponto final. Não existe nenhuma outra variação de time. Na concepção dele, o que existe são diferenças de velocidade. Então, a depender da velocidade que você imprime no seu passo, você tem uma característica diferente, uma forma de perceber o movimento diferente, uma maneira diferente de você fazer esse movimento, mas o time é um passo só e só existe um. Ou então, algumas pessoas já falam que não, que não, peraí, existem mais de um time, existem três times. Mas eu acho, gente, sinceramente, assim, até onde eu estudei, eu acho que mais de três times é viagem da nossa cabeça, tá? Não sei, aí eu posso estar errada, eu acho que cada uma percebe de uma forma, entende o seu movimento de uma forma diferente, mas eu realmente, eu não entendo muito mais do que três possibilidades de movimento, ou então três características diferentes de um único passo existente, que é o shime, de acordo com o Khaled Saif. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender esse movimento. O que é o shime, o que é o tremido de quadril? O tremido de quadril, ele nasce de uma, ele nasce no joelho, gente, isso é a primeira coisa. Não adianta você ficar tentando balançar o quadril, que a única coisa que vai parecer é que você tá com mal de Parkinson. Aqui, ó, eu tô mexendo o meu quadril, mas fica aquela coisa meio esquisita, aquele negócio meio tenso, que eu não sei se eu faço pequenos twists, e eu não consigo também dissociar esse movimento do resto do corpo. Você vê que tudo treme aqui, ó, fica uma coisa meio esquisita, né? É um troço meio esquisito, não dá. Então, isso não é shime. O shime, ele é tirado de uma alternância que eu tenho no meu joelho. Se você assistiu o meu vídeo aprendendo a mexer o quadril, aprendendo a movimentar o quadril, você vai ver a diferença do shime lá com a batida lateral e com o suré, por exemplo. É um vídeo super acessado. Eu vou deixar como uma das indicações aqui no canal. Se você não viu, assiste, porque eu falo muito bem dessa relação de articulação de joelho com o quadril e como que ele, em diferentes situações, vai causar, vai produzir passos e movimentos diferentes com o seu quadril. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a alternância do seu joelho. Aliás, gente, para todos os movimentos, acho que da dança do ventre, a gente tem que ter essa noção. Que, na verdade, quem faz movimentar o seu quadril é o seu joelho. Se você trava o teu joelho, ou seja, eu coloquei meu joelho para trás, ele está travado. Se você trava o teu joelho, você não consegue articular o teu quadril, você não consegue movimentar o teu quadril. O máximo que você faz é uma transferência de peso de um lado para o outro. Então, para que o quadril se movimente, para que ele tenha um movimento solto, a primeira coisa que você tem que fazer é soltar o seu joelho. Por isso que se você não tem nenhum problema de quadril e nenhum problema no joelho, o seu quadril não é duro. Que é um outro vídeo também meu, super acessado, que é o mito do quadril duro. Esse vídeo mostra direitinho, acaba com essa história de que você tem quadril duro, eu sou dura. Não, você não é dura, filha. Você não sabe como movimentar o teu quadril. Você não aprendeu a movimentar. Você não sabe onde esse movimento nasce, como que você faz, mas capaz de fazer você é. E a primeira coisa é prestar atenção no seu joelho. Nessa movimentação aqui, alternada de joelho. Um joelho está indo para frente, o outro está indo para trás, tá? Bom, então, primeiro, você vai trabalhar com o joelho relaxado, tá certo? Um joelho nem hiperestendido e nem super flexionado. Você vai trabalhar numa linha média, num joelho relaxado, onde você pode movimentar com a mesma maneira, né, com que você movimenta o seu joelho, por exemplo, para andar, né? Um joelho relaxado que está pronto para dobrar e alongar a hora que você precisar que ele faça isso, tá? Então, você vai alternar o seu joelho de uma forma mais ou menos acelerada, apesar de que agora eu não quero que você acelere, não, tá? Eu quero que você entenda esse movimento, se você tem dificuldade para fazer, você vai fazer ele devagar, tá? Alternando, sem transferir peso, ou seja, sem fazer isso aqui, ó. Se você transferir, fizer uma transferência junto com uma alternância de peso ao mesmo tempo, você tem a batida lateral. Então, se você ficar alternando o seu peso junto com o joelho, você vai sair do time e vai entrar num outro passo, que é a batida lateral. Então, aqui você tem que procurar não alternar, não fazer nada, simplesmente brincar com o seu joelho, entender a movimentação do seu joelho, tá certo? Então, é isso aqui, nada mais. Você pode fazer até mais devagar, se você tiver muita dificuldade de fazer. Então, essa é a primeira coisa que você tem que aprender. Ah, Nilza, mas eu vejo as pessoas fazendo o time para a direita, fazendo para a esquerda, movimentando o quadril, ela não está transferindo o peso dela? Ela está. Lógico que está. Mas ela não está transferindo ao mesmo tempo que ela faz uma alternância. É diferente. Você está nesse trabalho aqui, no seu eixo, no seu centro, e você continua com o mesmo trabalho, levando o peso para a sua direita. O mesmo trabalho, levando o peso para a sua esquerda. E aí você vai fazendo esses movimentos. Se você quiser aumentar um pouco o efeito desse quadril, quando você já tiver esse joelho mais fluido, você pode pôr mais intenção no seu quadril, apontando ele para baixo e para cima. Ou seja, na verdade, pondo mais intenção no movimento natural que está sendo criado quando você trabalha o seu joelho. Então, aqui eu pus mais intenção e aí o meu tremido ficou parecendo... ficou maior, ficou mais forte, digamos assim, ele ficou mais intenso, ficou um tremido mais intenso. Esse tipo de movimento, você não consegue fazê-lo muito acelerado. É quando o Gamal, o Hallett Safe, quer dizer, quando o Hallett Safe fala que, digamos assim, é o CREO 1, é a velocidade 1 do Xime. Então, você está aqui, você não consegue. Para você manter esse quadril grande, com bastante movimentação, você vai chegar num limite que você não vai conseguir mais sair dele, sair desse limite. Para você sair... E, na verdade, gente, esse tipo de tremido dá vontade de você tirar o calcanhar do chão. O teu peso, ele fica muito na ponta dos pés. Quando a gente começa a fazer o tremido, a gente tem vontade de sapatear. E muitas professoras de dança do ventre, muitas bailarinas que eu já fiz, assim, acho que eu já fiz aula com todas, e elas sempre falam assim, você não pode mexer o calcanhar, você não pode tirar o calcanhar do chão. Aí, na hora que eu vi elas dançando no show, elas tiravam. A única professora que admitiu que realmente tira o calcanhar do chão é a Aziza Mossaide. Vou falar nisso? Um beijo enorme para ela. Adoro você, adoro seu trabalho. E, assim, a minha professora é querida, já fiz vários workshops dela, eu gosto demais do trabalho dela. Então, assim, gente, a gente tira. Não é intencionalmente, mas a gente acaba tirando. Porque a gente precisa dar uma aceleração no nosso tremido, e aí a gente acaba, invariavelmente, a gente leva o peso para a ponta dos pés. Se você quiser acelerar mais isso, mais do que está aqui, você acaba ficando com o peso mais no calcanhar, e seu quadril, ele diminui um pouquinho, ele muda de intensidade. Ele já não trabalha tanto mais nesse movimento aqui, de cima para baixo. Mas, gente, é uma questão de velocidade. O passo, ele continua sendo o mesmo. Eu apenas distribuo o meu peso de uma forma diferente. O meu peso, ele passa a ficar mais plantado no chão mesmo, todo o meu pé. E um peso bem, acho que bem marcado, bem forte mesmo no calcanhar. E aí eu consigo fazer um tremido um pouco menor de quadril. E menos. É bem diferente desse aqui. Mas os dois movimentos eu estou tirando no meu trabalho de joelho. E para eu dar mais gás mesmo, dar mais velocidade, e aí o quadril vai ficando cada vez menorzinho. Então, gente, é uma questão de velocidade. Olha, gente, muita gente não tem o tremido pronto. Eu não tenho, eu não tinha o tremido pronto. Eu tive que treinar muito para conseguir fazer o tremido. Uma das coisas que eu aconselho você a começar, eu quero aprender a tremer bem, eu vou começar a aprender agora o que eu faço. Treine todos os dias. Essa é a maior dica que eu posso te dar. Primeiro, treine todos os dias um pouco. Não é ir lá, ah, pronto, já tremi. Não. Treina, porque, sim, uma das coisas mais difíceis no tremido é você manter ele, segurar ele por um longo tempo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar cada vez segurar o seu tremido mais e mais e mais e mais. Eu considero muito importante que você tenha alguns pré-requisitos para você realizar um bom tremido. Primeiro, é a consciência corporal. Saber que esse movimento nasce do seu joelho. Coloca a mão no seu corpo, vê que a sua cintura está quebrando, perceba para onde estão indo os ossinhos na medida em que você trabalha o seu joelho, experimenta peso, joga o peso para o calcanhar, joga o peso para frente, joga o peso para o lado direito, joga para o lado esquerdo, se apropria desse movimento. Então, a primeira coisa é a consciência corporal. Segunda coisa, coordenação motora. Treinar realmente que o seu joelho faça esse trabalho por um longo tempo, independente da velocidade que você vai estar trabalhando. Independente se você vai fazer devagar, ou se você vai fazer com mais pressa, ou se você vai fazer super rápido. Então, você tem que realmente informar para o seu cérebro que você quer que o seu joelho trabalhe o tempo inteiro em alternância. Então, esse é o segundo pré-requisito. E o terceiro pré-requisito é força de quadríceps, ou seja, força na sua coxa, força na sua perna. Você vai perceber que o dia que você estiver mais cansada, você não vai conseguir ter um tremido tão bonito. A Ziza Morsaide, ela mesma já falou para a gente, que às vezes, quando ela dá um workshop inteiro, o dia inteiro, que ela está super cansada, e ela tem um show à noite para fazer, ela faz shimmy ao invés de tremido, ela dá uma roubada, porque a perna dela já está tão cansada que ela não consegue mais fazer o shimmy. E é isso. Se você estiver mais cansada, com a perna doendo, por alguma razão, um esforço a mais que você fez, você vai ver que você não consegue manter o shimmy por muito tempo. Então, esses três pré-requisitos, para mim, são fundamentais. Consciência corporal, coordenação motora e força de quadríceps. Aguentar mesmo o rojão. Então, isso você tem que treinar. Então, como fazer isso? Começa a fazer devagar. Eu costumo falar com as minhas alunas o seguinte, pega um programa de televisão, um filme, uma coisa que você gosta de assistir. Por exemplo, eu assisto muito jornal. Então, coloca o jornal lá e fica em casa, em pé, assistindo a sua televisão. Fica, fica, fica. Isso é mais para a coordenação. Isso não é consciência corporal. Para a consciência corporal, você tem que se desligar de tudo e começar a prestar atenção no que você está fazendo. Então, estou te dando um exercício para você treinar a coordenação motora. Começar a treinar a velocidade, a habilidade para fazer esse movimento. Então, esse é um segundo passo depois da conscientização corporal. Então, sei lá, pega um filme, e fica um tempo assistindo aqui. Mantendo o seu joelho em um trabalho. Deu um intervalo, aí você sai, você relaxa, você descansa, você vai tomar uma água, você faz o que você tem que fazer. Voltou de novo, aí você para lá de frente e faz de novo. Sem pressa de acelerar. Só realmente trabalhando o seu joelho. Na medida em que você for pegando essa habilidade, que você for se apropriando mais desse movimento, que a sua coordenação motora estiver mais treinada, você estiver com mais facilidade de fazer isso, aí é hora de acelerar. Não acelera agora, porque senão, assim, uma das grandes possibilidades que você tem é de começar a fazer isso de uma forma tensa. E aí você cria um tremido de tensão, você cria isso aqui, que, sinceramente, eu acredito que é um passo muito mais inventado do que um passo realmente da dança do ventre mesmo. Uma outra coisa que essa seguidora querida me pediu é para eu dizer como que eu ando com o tremido. Mas é simples o processo, tá bom? Requer um pouquinho de treino, mas é simples de fazer. Primeira coisa é que você tem que guardar um princípio de que o tremido, ele acontece na perna que tem peso. Se você coloca o tremido na perna que tem peso, você ganha habilidade para fazer vários outros movimentos. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho peso nas duas pernas. Quando eu levo o peso, por exemplo, para a perna direita, percebe que eu posso continuar, eu posso tirar o meu pé do chão e eu continuo fazendo o mesmo movimento do quadril. Observa que o meu quadril, ele não vai mudar. Porque esse é um movimento que eu tenho que fazer na perna que está sustentando o meu peso. Então, eu vou para a esquerda, eu posso muito bem tirar o meu pé e continuar fazendo o meu tremido. Quando você faz isso, você é capaz de andar. Simples assim. Porque o que é o andar? O andar é uma sucessiva transferência de peso. Então, a gente pisa no chão, transfere o peso para a perna da frente, retira, coloca o pé na frente, leva o peso agora para a perna esquerda, coloca a perna direita na frente e vai transferindo o peso. Quando eu faço isso, naturalmente, eu vou conseguindo transferir o meu peso e eu vou conseguir andar por causa disso. Então, é isso que eu tenho que fazer. Treinar as transferências de peso. Treina. Pode até tirar o pé do chão. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E aí, antes de mais nada, você vai me dizer assim, olha, Nilce, eu vi você fazendo isso aqui, e essa perna esquerda também está trabalhando. Você está fazendo chime com as duas pernas? Não estou não, filha. Eu transferi para cá. Quem tem força é essa daqui. Essa aqui está só balançando por osmose, sabe? Ela está brincando com a outra perna. Tanto é que eu posso tirar. E eu continuo. Então, ela, na verdade, ela acompanha. Ela não tem força nenhuma. Treina isso com a sua aluna. Experimenta também na sua casa. Quando você faz isso, pede alguém para empurrar a tua perna que tem peso para frente. Ela não vai conseguir, porque você tem força nessa perna. O movimento está sendo criado aqui. Você está jogando a tua perna toda para trás. Essa aqui, não. Se alguém chegar aqui e empurrar, ela vai conseguir empurrar e jogar a tua perna para frente, porque ela não tem força nenhuma. Ela não está participando do movimento. Ela está só brincando com a outra perna que está executando o movimento. Então, tremei. Coloquei o pé, o peso na perna direita. Eu estou livre para fazer o que eu quiser com essa perna. Põe para frente. Ela começa a brincar. Transfira o peso para ela. Aí você tem que começar a transferir de uma forma contínua. É isso que você tem que treinar. Coordenação motora. Tirei essa perna do lugar. Põe para frente. Vou tirar essa perna. Então, se você mantém o tremido o tempo inteiro na perna, que tem peso, você ganha várias possibilidades de movimento. Por exemplo, eu estou tremendo aqui e aqui eu faço um redondo. Aí fica parecendo um redondo tremido. Eu estou tremendo aqui e vou fazer uma batidinha para baixo. Então, fica uma batidinha tremida. Porque um passo está sendo executado com esse lado e o outro passo está sendo executado com esse lado. Duas coisas diferentes. Barba, cabelo, bigode. Tudo junto. Mas isso sim é um papo para uma coisa um pouquinho mais avançadinha, intermediária. A gente está pegando um passo bem básico. Mas já estou deixando aí para frente para vocês treinarem. Vamos colocar um pouquinho de ritmo para a gente brincar? Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos ler a história da Eliana Formaggio. Ela diz o seguinte, Boa tarde, Nilza. Eu tenho muitas coisas boas para falar. Eu tenho 48 anos e posso dizer que estou realizando um sonho que é dançar cada dia mais. Eu tenho orgulho de mim mesma. Trabalho com transporte escolar e tenho aula todas as segundas-feiras. E a minha professora se chama Silvia Isis Martinelli. Tenho que agradecer todos os dias por ela ter paciência e me ensinar. Sou um pouco esquecida, mas estou lutando para melhorar as minhas apresentações. Estou cada dia melhor. E aí ela sorri. Nunca é tarde para realizar os nossos sonhos. Muito obrigada por você mandar dicas para mim. Ah, tem mais. Eu estou bordando as minhas próprias roupas. Um ótimo final de semana. Então, muito obrigada, Eliana, por você mandar a sua história aqui. Por você se autorizar a dançar e estar buscando cada dia dançar melhor, cada dia ser mais feliz. E dar um beijo enorme para a sua professora que faz parte desse processo. E pelo que você diz, te recebe com muito carinho e te ajuda nessa jornada aí com muito carinho. Um beijo enorme para você, minha querida. Obrigada por você ter escrito. Então é isso aí, minhas queridas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para ficar sempre por dentro. E pega aqui a sua videoaula, se cadastrando comigo para ter acesso a conteúdos exclusivos. Um beijo muito grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho